Peixinchar, negociar, barganhar, chorar na rampa, tudo isso significa uma coisa só Pedir desconto É, viu? E aí, galera, beleza? Eu sou o Iago E aí, galera, partiu? Eu sou o Lucas, né? E eu sou o Rafael, aqui na Escola Pedro Simão, em Hermo É, meu nome é Beatriz Meu nome é Laís Meu nome é Maria E aí, tudo bem? Meu nome é Alencar Barguini-Elavek Oi, meu nome é Eloísa Oi, meu nome é Thalia Oi, meu nome é Raíssa Meu nome é Maísa Meu nome é João Vitor Que jovem Ô, cara, você sabia que nem gente que tem vergonha de pedir desconto? É possível Nesse vídeo, a gente vai te dar várias dicas Pra ser mais fácil de conseguir desconto Dica número 1 Tem dinheiro na mão Com a grana na mão você se sente poderoso É mais fácil negociar E conseguir um belo desconto Dica número 2 O cartão de débito também é à vista Compre à vista, se liga Dá pra pedir um descontão Mesmo usando essa opção Dica número 3 Mesmo se você comprar numa loja física Você pode pesquisar antes na internet Ou em outra loja Se liga Se liga na dica número 4 Não ligue pro que os outros falam Seja pechincheiro Pechincheiro não é defeito Diga que você é um negociador Pedir desconto é uma maneira de valorizar sua grana E o vendedor pode aceitando Então não custa nada pedir Dica número 5 Faz cara de paisagem Vai, vai lá Faz cara de paisagem Fazem, fazem Faz cara de paisagem Você deve estar morrendo de um momento de sair com um produto da loja Investe no carão e finge que nem queria o produto Não Eu não queria mesmo Vai ser mais fácil de convencer o vendedor a te dar um desconto Dica número 6 Não decida na hora Anote os valores num papelzinho Promoções relâmpagos aparecem a toda hora Aproveita pra fazer a tua pesquisa Se você decidir voltar na loja Estabeleça um milite para Um limite Um limite Se você decidir voltar na loja Estabeleça um limite que você quer gastar Dica número 7 Se liga brother Esteja pronto galera para não comprar Galera se nada der certo não compre naquela loja Até eu chegar lá na porta tem volta Depois é que não tem mais Nada Eu vou abrir a porta hein Carol Abrei a porta hein Carol O que você está comprando de extrema necessidade Dá pra viver sem? Pense Pensa cara A internet também é uma boa opção Comenta o que você achou desse vídeo Se liga turminha Tchau 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 Tchau